Fala, meus amigos e minhas amigas! Eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filmes Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós! Mike Flanagan está de passagem, ou melhor, de saída da Netflix. Após sucessos como As Casas Amaldiçoadas, Missas com Vampiros e Adolescentes Contando Histórias à Meia-Noite, agora ele vem com esse último projeto, uma minissérie baseada numa obra de um autor que é atemporal, misturando pacto, maldição, críticas à indústria farmacêutica e momentos de terror assustadores. E aí, vale a pena dar uma conferida nos oito episódios? O criador vai sair da plataforma com uma boa impressão? Após a vieta, eu conto. Não sai daí! The Fall of the House of Usher, ou A Queta da Casa de Usher. A série foi criada e é dirigida pelo Mike Flanagan. Ele foi o responsável pela Maldição da Residência Rio, A Maldição da Mansão Bly, Missa da Meia-Noite, O Clube da Meia-Noite, que não deu muito certo, Doutor Sono de 2019, Jogo Perigoso de 2017, que é muito bom. É baseado na obra homônima de Edgar Allan Poe. Não sei se você tem conhecimento, esse é o último projeto do Mike Flanagan em parceria com a Netflix. Se não me engano, ele vai começar a produzir conteúdo para a Amazon Prime. E o criador já dá essa sensação, na própria série, de despedida. Essa coisa da queda da casa é uma metáfora para justamente ele concluir o trabalho dele aqui. O que dá mesmo esse ar de até logo. E ele aproveita a estética do Edgar Allan Poe, com referências a corvos, a cultura gótica. Isso usando máscaras, os figurinos, com muitas críticas à sociedade contemporânea. E a forma de trabalhar o tema da psique humana. Um leque de mistérios e personagens misteriosos e que você fica interessado em saber. A série já te prende no primeiro episódio. E o Flanagan dá o tom dele também. O criador já tem a sua marca própria de conduzir cenas de terror, seja no movimento de câmeras, seja no uso de luz. Dá uma atmosfera tensa e sombria. E isso sem falar no trabalho do elenco, que está sempre acompanhando ele em todos os projetos. Um ótimo equilíbrio na questão da fotografia, o uso de cores quentes e frias. Os cenários belíssimos, uma trilha sonora de arrepiar. E como eu falei, a minissérie já começa com esse leque de mistérios e bastantes personagens. E aos poucos você vai entendendo a origem da família, os objetivos e o que está acontecendo. Quem é aquela figura misteriosa? E fala de poder, ganância. Tem os filhos do Roderick Usher, cada um com sua personalidade. E quando acontece algo, tem a ver com o que eles estão passando. Tudo trabalhando a partir da mente com essa personagem misteriosa. Tem muito aqui de succession, só que do terror. E você põe cenas assustadoras, bora e horror, efeitos especiais que funcionam, gritos, cenas picantes, quase rola uma orgia aqui. E mortes macabras. A trama apresenta a família Usher, que é dona de um império farmacêutico. Que está enfrentando um processo por conta da fabricação de medicamentos viciantes. E uma dosagem maior causa até a morte. Todavia, o conglomerado é ameaçado por uma série de mortes misteriosas. Todos os filhos do patriarca Roderick Usher começam a morrer. Será que tem algo sobrenatural? O que causou essas mortes? Roderick, vendo seu legado indo por água abaixo, decide confessar seu pecado a um longo conhecido. Que justamente é o responsável por processá-lo. Conforme vai contando cada um desses mistérios, ele mesmo percebe que está entrando num poço sem fundo. Que está colhendo os frutos e as sementes do que plantou lá atrás. Então o roteiro trabalha toda essa questão envolvendo esse pacto, o que aconteceu, o que é sobrenatural ou não. Aí cada filho tem uma personalidade, cada episódio trabalha em cima dele e o que levou à sua morte. E isso é por meio de alucinações, surtos, ansiedade, o reflexo da vida que levam. E aí tem muitas críticas à indústria farmacêutica, inteligência artificial, questões de pacto, legado, o conformismo, a necessidade de ser aceito. Passar por cima das coisas e pessoas em prol de algo que você acha que vai ser benéfico. A riqueza, esse conflito familiar também é muito bem estabelecido no primeiro episódio. Você pode até achar que pode ser por herança. Será que um está matando o outro? Essa personagem misteriosa é a metáfora referente ao sentimento de cada um, do próprio Roderick. Aí tem o clássico do Mike Frenigan. Os monólogos, os diálogos que realmente você fica preso, não é uma coisa chata que você sente que está enrolando. O episódio fica mais longo, para ter mais episódios. O trabalho de maquiagem aqui e o design de produção também é muito legal. Grande destaque para Carla Gugino, que faz uma personagem pra lá de misteriosa. Gostei porque tem vários disfarces, várias aparências. Ela penetra em cada filho do Roderick e aí conclui seu plano. Quem é essa mulher afinal? E realmente tem bons momentos aqui com ela. Tem a Kate Siegel, Ruth Coddy, Raul Conley, Samantha Sloan. Cada episódio vai mostrando mais sobre eles. Muito parecido com o Succession. Algumas cenas, alguns diálogos. Tem até momentos engraçados aqui. Por conta do que os personagens falam e fazem. O Bruce Granloud, para mim, é um dos melhores trabalhos dele. Eu não me lembro de outro. Conversa com a pessoa que está o acusando sobre tudo o que aconteceu. Tem coisas do passado. Sua relação com a irmã. Todo esse esquema de fabricação de opioides, remédios viciantes. A riqueza. E o que ele tem para fazer por conta do que tomou a atitude no passado. E como o que decidimos influencia nossas gerações. E o rastro de morte que deixamos. E tudo isso é muito bem simbolizado através de imagens, de alucinações. Ele é atentado por essa entidade misteriosa. Tem o Mark Hamill, Mary McDonnell, Zach Guilford, Henry Thomas, Tania Miller, entre outros. Em resumo, a queda da casa de Usher é sensacional. Boa despedida do Mike Flanagan. Atores, personagens, fotografia, roteiro. Tem momentos muito interessantes, muito assustadores. Construção de suspense. Bons diálogos. Muitas críticas a essa coisa da indústria farmacêutica. Remédios que viciam. Questão sobre legado. Maldição. Ápice que é humana. Flanagan se inspirou no livro, mas livremente tomou suas decisões. Mudou alguma coisa aqui e ali para contar a sua história da sua maneira. Muitas metáforas. Talvez você já precise assistir novamente. Porque tem muita coisa relacionada à personalidade desses personagens, os Usher, com a morte. E o Flanagan sai deixando a porta aberta, com certeza. Para mim, um dos melhores trabalhos dentro do gênero feitos esse ano. Super recomendo. Vá assistir. Comenta aí se você assistiu então a queda da casa de Usher. Gostou? Não gostou? E por quê? Aproveita também, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Se você gostou deste vídeo, dá uma curtidinha que me ajuda bastante. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Críticas, sugestões, feedbacks, elogios. Deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Se possível, compartilhe o vídeo. Mais dois aqui do lado para você dar uma conferida de outras séries. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.